Ai gente, tudo tão lindo, tão gostoso, baby passo a passo, pode correr pra cá que você vai fazer aquele choval maravilhoso. Se você quiser mais facilidade ainda, vem de segunda a sexta, porque de segunda a sexta você paga acima de 100 reais em 3 vezes sem entrada, é isso mesmo, direto pra 30, 60 e 90 dias no cheque. Agora, nos outros dias, acima de 100 reais em 4 vezes sem juros, entrada 30, 60 e 90 dias, tá certo Lu? Isso mesmo. E eles tem, olha, o kit de berço à pronta entrega, mini cama e cama de solteiro faz sob encomenda, tem a linha íntima gestante, linha de prematuro, roupinhas até 4 anos de idade. E pra quem quiser vir de metrô? Isso, eu tenho uma pirô que vai te buscar no metrô, tirar dentes. E se vier de carro ou é tranquilo, é fácil de parar, tem até alguns estacionamentos próximos, tá? Olha, o conjuntinho com 3 regatinhas, vem assim o pacotinho. Isso, tá saindo a 3,90 no tamanho PMG. E a malha é macia. Agora o mesmo acontece aqui, uma malha deliciosa no conjuntinho, bora e mais calça. Isso, 4,90 do RN ao extra G. O macacãozinho de malha. 5,90 do RN ao G. Esse conjuntinho é uma delícia, é aquele toque gostoso, é o plush. É o plush, tá saindo a 9,90 do RN ao extra G. E tem todas as cores, a capinha de soft bem quentinha. Isso, tá a 7,90 do P ao extra G. Tem várias cores também. E as roupinhas lindas, né, que você encontra pra deixar o bebê encantador. É aqui na Baby Passa a Passa, todos os dias na General Flores 164 no Bom Retiro. O telefone é 3338-1000 e funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Olha as roupinhas das meninas, gente. Vestidinho, tem conjuntinho, tem tudo. Sábado eles funcionam das 9 até as 4 e só não abre domingo. É só vir pra cá e deixar o bebê lindo. Baby Passa a Passa. Vem.